Vários artefactos de valor incalculável roubados pelas forças coloniais britânicas no Gana foram devolvidos durante uma cerimónia na cidade de Kumasi. A coleção inclui um batedor de cauda de elefante, uma cadeira ornamental e joias de ouro. As peças foram entregues por representantes do Museu Fowler, da Califórnia, onde se encontravam desde os anos 1960. Os objetos pertenciam à família real do antigo reino Assante, do Gana, e foram roubados por soldados britânicos em 1874.